Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like Meus amigos e minhas amigas do Youtube, pessoal beleza Hoje, 10 de maio de 2021 Agora são exatamente 9 horas e 50 minutos Pessoal, o momento exato que eles vão encaixar aqui a outra parte da grua aqui O momento exato Olha só, estão preparando aqui meu filho, olha lá Rapaziada, tá ali e tal, que negócio todo Fazer esse vídeo aqui, em 4K, 5 minutinhos só Olha só, rapaziada Aqui aguardando Vou abaixar aqui e chegar lá bem pertinho Rapaziada ali Rapaziada boa de serviço Estão aqui firme e forte Só aguardando aqui a outra parte da grua descer, tá vendo aí? Que essa rapaziada aqui meu filho Isso é boa de serviço demais meu filho Aqui aguardando aqui Conversando ali e tal, que trem todo pode abaixar e tal, não pode E tal, que negócio todo Olha só Olha lá, mandando abaixar Agora tá abaixando ali, ó Momento exato Do encaixe aqui da Do encaixe aqui da parte da grua aqui, ó Rapaziada aqui meu filho Rapaziada, aqui é boa de serviço demais meu filho, olha lá Ajeitando aqui e tal, que trem todo E daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Essa grua vai tá montada Olha só Daqui a pouquinho, demora não Vamos voltar aqui, ó Olha lá Um joinha ali e tal, que trem todo Ninguém vai encaixar aí ou não vai meu filho Me ajuda aí meu filho Encaixa esse negócio logo aí Vamos voltar aqui, vamos dar uma olhadinha pra baixo aqui Olha aí do outro lado ali, ó A rapaziada ali ideal também tá do outro lado ali, ó Trabalhando ali a todo vapor Do outro lado ali, ó Aparentemente parece que eu tô perto, né Tô bem longe O 4K O zoom é bem curtinho No 4K 4K dá pra filmar longe? Não Dá pra dar zoom longe? Não, meu filho 4K é pesado demais 4K É, tem que ser um zoom bem curtinho mesmo aqui Igual isso aqui, ó Bem pequenininho, ó Aqui o momento exato aqui, ó Que a rapaziada vai encaixar aqui, ó Mas demora, viu Não é tão simples assim, não Acertando ali, abaixando devagarinho e tal Toma muito cuidado Olha lá Tá alinhando ali e tal Pra encaixar ela lá Momento exato aqui do encaixe aqui da Da grua Da parte da grua aqui, ó Rapaziada, tá ali firme e forte ali, ó Esse povo aqui, meu filho O povo aqui é bom, tu se viste demais, ó Acho que agora vai encaixar Tá, peraí, deixa eu esperar um pouquinho aqui Mais um pouquinho aqui Olha lá, ó Olha lá Momento exato Tu encaixa, olha lá Esse é o momento exato, olha lá Encaixou de um lado, encaixou do outro e tal Agora sim, agora encaixou, ó 4 minutos e 11 de vídeo Aí, ó Encaixou de um lado, encaixou do outro Agora só pra afusar E boa Mostrei pra vocês O momento exato Do encaixe aqui da grua aqui, ó Uma parte da grua lá Deixa eu virar aqui, ó E mostrar pra vocês aqui Que eu tô do ladinho aqui dos pilares aqui, ó Do ladinho, ó Agora aqui, ó Ah, meu filho Aqui tá top demais, né Olha só Ah, que bancada ali e tal Que trem toda lá Tô bem do ladinho aqui, ó Olha só que top Olha só Sensacional Top, mas top mesmo Passou o motoqueiro aqui Um barulhão danado e tal Que trem todo 5 minutos de vídeo Parou por aqui Então é isso aí, pessoal Inscreva-se em nosso canal Deixa seu like Comente Compartilha E desejar o meu muito obrigado E até o próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas do YouTube Um abraço, pessoal Fica com Deus todo mundo E eu Vou voltar aqui a milhão, meu filho Um abraço A todos Passou o cruzeirense Que nervoso aqui O cara tá passando pra olhar a arena Um abraço A todos O cara tá passando pra olhar a arena E aí O cara tá passando pra olhar a arena